Salada de água viva. Água viva? É isso aí, água viva. Só que não vai caçar aqui no Bob Esponja não, viu gente? Vocês vão se machucar. Aqui eu já tenho pronto e eu comprei nos mercadinhos chineses da Liberdade. Primeiro vamos cortar a cenoura bem fininho. E aí vamos cortar o pepino também em julienne, só que menos fino que a cenoura. Um pouquinho de pimentinha, vamos cortar fininho. E aí agora vamos abrir o nosso pacote de água viva, drenar ele bem e dar uma lavadinha com água. Corre bem, viu? Para o molho vamos botar o wasabi, só que é opcional, tá? Mas fica gostoso, hein? Vinagre escuro chinês, shoyu, sal, açúcar e óleo de gergelim. Mexe até tudo se dissolver bem, hein? E agora vamos misturar tudo nessa tigela. Bota a água viva, pepino, a cenoura, a pimentinha, o coentro e o alho bem picadinho. Agora por fim joga o molho e mistura bem. Misturou, vamos deixar marinando por uns 10 minutinhos. E agora vamos empratar. E para finalizar bota a cebolinha, coentro e gergelim. Hum!